Olá, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal. Pastor Marcelo aqui. E já agradecendo a todos vocês que têm aí comentado, têm curtido o nosso canal. Em breve estaremos crescendo mais o canal, colocando aí as cifras, editando mais os vídeos. Nós estamos trabalhando para isso, vamos chegar lá. Você que vai ver esse vídeo, se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário, que isso vai nos ajudar muito para o crescimento do nosso canal. Hoje eu vou fazer uma música da Gabriela Rocha, Atos 2. O tom original dessa música é só maior, mas eu mudei o tom para o tom masculino. Então o tom dessa música eu vou tocar em dó maior, tá bom? Dó maior. Vem comigo. No final eu vou falar os acordes que eu utilizei, tá bom? Assista até o final, que no final eu vou dar uma explicaçãozinha aí dos acordes que eu utilizei para tocar esse louvor abençoado, tá bom? Vamos lá? Ó. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração. É o teu altar, é o teu altar, quero ouvir o som do céu. Tua glória, contempla, então vem me incendiar, meu coração. É o teu altar, é o teu altar, quero ouvir o som do céu. Tua glória, contempla, nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem, ó Deus, vem, ó Deus. Deixe esse lugar, meu desejo é sentir teu poder. Teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração. É o teu altar, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Teu poder, teu poder. Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos, te damos Senhor Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir Um grupo que você participar lá Compartilha aí pra ajudar a crescer o nosso canal Pronto Primeira parte Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Nós vamos utilizar O tom predominante É o Dó Mas quando nós começamos a cantar Nós começamos em Lá menor Lá menor Lá menor Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Então você faz o Lá menor Nós estamos aqui Tão sedentos de ti já é Fá Tão sedentos de ti Vem ó Deus é Dó Vem ó Deus Aí você faz um Sol Vem ó Deus De novo Lá menor Nós estamos aqui Fá Tão sedentos de ti Vem ó Deus Dó Vem ó Deus Sol Lá menor Enche esse lugar Lá menor Meu desejo é sentir Fá Teu poder Dó Teu poder Sol Aí você já faz um Fá agora Tá? Então vem me incendiar Lá menor Meu coração Dó É o teu altar Sol Fá Quero ouvir o som do céu Lá menor Tua glória Dó Contemplar Sol Então agora mudou um pouco, né? Começava em Lá menor Fá Dó E Sol Agora é Fá Lá menor Dó E Sol, tá? Então Fá Me incendia Lá menor Meu coração Dó É o teu altar Sol Fá Quero ouvir o som do céu Lá menor Tua glória Contemplar Agora a terceira estrofe que é Termino o louvor Te damos honra Te damos glória Você faz igual você fez no primeiro Lá menor Te damos honra Aí já segura o Lá menor Te damos glória Fá Teu é o poder Dó Pra sempre amém Sol Te damos honra Fá Te damos glória Lá menor Teu é o poder Dó Pra sempre amém Gostou? Mas aí vai ser uma mulher que vai cantar E ela vai cantar no tom original da Gabriela Rocha, né? Que é o Sol Então, no tom Sol, ela começa em Mi menor, tá? No tom Sol, ela começa em Mi menor Aê Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem o Adê Vem o Adê Lá é... Mi menor Deixa eu pegar o sol tom Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Sol Ré Vem o Adê Ré Deixe esse... Mi menor Dó Sol Ré Entendeu? Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem o Adê Esse é o original Vem o Adê Pra mulher cantar Vem o Adê Enche esse lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Entendeu? Aí É... Então vem Mi incendiar Tu faz um Dó Então vem Me incendi Mi menor Meu coração Sol É o teu altar Ré Quero Dó O som do céu Mi menor Tua glória Sol Contemplar Te damos honra Te damos honra Mi menor Te damos glória Dó Teu é o poder Sol Pra sempre, amém Ré Mi menor Dó Dó Glória Sol Poder Pra sempre, amém Viu? Então eu toquei em dois tons Primeiro eu comecei em dó Que no caso Pra eu cantar Fica melhor Porque eu sou O tom masculino Mas no final eu fiz o tom original Que é o tom feminino Tá? Já peço a você Mais uma vez Pra curtir Pra se inscrever no canal Pra deixar seu comentário Né? Em breve nós vamos Melhorar mais Nós vamos fazer Um estúdiozinho Pra poder estar Gravando os vídeos E vamos também Estar colocando Né? As cifrasinhas Pra te ajudar melhor Mas se você for Olhando pro braço do cavaquinho E vendo os acordes Eu tô falando Né? É melhor ainda Que você vai ficar Muito melhor no cavalo Espero que você Seja abençoado Com esse vídeo Com essa aula E até o próximo vídeo Tá? Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Tchau